Tem alguém aí, mano? Eu. Fala comigo, porra. Sim, entendi. Porque só um responde, cara. É esse tipo de coisa que eu tô dizendo, mano. Tá com medo de responder, porra? É uma conversa, cara. Olha aqui, eu tenho que acender o pisca-pisca aqui. Quê? Acendi a luz de Natal, pisca-pisca. Ô, Hellboy, de boa, velho. Tu tá querendo me deixar maluco, velho? O que você tá falando, Hellboy? A luzinha de Natal. O que tem a luzinha de Natal, vem com a nossa conversa, Hellboy? Você é louco, cara? Hein, Hellboy? Você tá me ouvindo, Hellboy? Tô ouvindo, tô ouvindo. O que tem a ver a luz de Natal com a minha conversa, Hellboy? Tu teria que acender agora. Quê? Eu ia ter que acender. Tu ia ter que acender a luz de Natal agora, Hellboy? Eu ia ter que acender, eu ia ter que acender.